Nobres colegas, às vezes a gente sobe na tribuna muito contente para cumprimentar, para parabenizar, para dizer que a cidade cresceu, que vem chegando uma série de empreendimentos, que tudo está muito bom e que a nossa Bauru caminha cada vez melhor. E às vezes a gente sobe na tribuna triste, principalmente quando a gente vê algo no segmento que você atua. Nós recebemos, assim, com muita tristeza, e vamos chamar para dar as explicações necessárias, a portaria do Diário Oficial da União, de 14 de novembro de 2018, a portaria nº 3.659, dizendo o seguinte no Diário Oficial, abro aspas, suspende o repasse dos recursos financeiros destinados ao incentivo de custeio mensal do Censo de Atenção Psicossocial. E mais uma outra coisa. Graças a Deus, nós vamos chamar aqui para explicar, porque eu acho que tem que explicar mesmo, está na hora de começar a explicar algumas coisas. Nós temos um parágrafo aí embaixo, diz que a não regularização no prazo de seis meses, a contar da data da publicação dessa portaria. Então é o seguinte, Bauru tem muito dinheiro na área de saúde, mas é muito dinheiro, está saindo dinheiro, sai do balde, está sobrando dinheiro, sobrando dinheiro. Então ele pode se dar ao luxo de tentar perder, né? Ou de tentar salvar, porque não era nem para perder. Aqui, se nós somarmos, são 768 mil reais. Eu, para mim, não é dinheiro de pinga, não é não, é dinheiro para caramba, dá para fazer muita coisa. Agora, não pode perder dinheiro da União. Se nós não temos dinheiro local, nós não podemos perder o que vem de fora. Não podemos perder. Agora, às vezes, a gente fica preocupado em dar uma entrevista ou outra, defender uma posição ou outra. Olha, porque está saindo, porque está perdendo. Eu espero que tenha um plano B para salvar esse dinheiro. Porque eu também espero que tenha um plano B para os leitos que foram ditos que seriam abertos na nossa cidade, que vem aqui na Comissão de Saúde e diz que vai abrir a porta no dia seguinte. Não tem leito nenhum ainda. Eu não consegui ir no hospital de base, porque a diretora estava ocupada, mas, pelo que eu sei, não começou a fazer uma reforma da ala dos leitos ainda. Então, precisa saber o que fala. Não pode falar como o papagaio do pirata. Não dá para falar que nem o papagaio do pirata, porque, às vezes, depois, o papagaio do pirata não assume aquilo que falou. Nós íamos assumir o hospital de base, nós temos dinheiro para fazer um monte de coisa e nós temos condição também de perder dinheiro para a área da saúde. É duro, é ruim isso. Eu quero estar errada. Quero que, se não tem um plano B, que já comece a fazer, tem seis meses para tentar recuperar esse dinheiro. E numa área sofrida, na grande maioria dos municípios. Então, a gente fica chateado que, assim, se tenho dinheiro, eu não consigo fazer. Não tenho, não consigo fazer, como a ETI. Está aí, ó. Se eu não tenho dinheiro, eu não faço, porque eu não tenho dinheiro. Então, é acidade, eu não faço. Fica ruim isso. Fica ruim. E, digo, não fez um asfalto? Faz daqui cinco anos, dez anos. Mas, não fez para salvar uma vida, eu não tenho o que fazer. Então, nós vamos chamar, vamos pedir explicações e eu quero subir aqui para dizer, olha, graças a Deus tem o plano B. Ou não tem o plano B, mas vão se esforçar para conseguir fazer o plano B, para não perder esse dinheiro. Eu quero, realmente, subir aqui para dizer, ó, salvou. Salvou. Mas, eu já não sei se salvo. Muito obrigada, senhor presidente.